De futebol quando a bola rola por aqui, e acho que desta vez não vai ser diferente. Ainda mais que hoje a natureza resolveu dar aquela forcinha, hein? E abriu um belo sol na cidade. É claro que a torcida aproveitou e lotou o estádio. E assim a gente tem o cenário perfeito para o grande jogo que deve começar já já. Dentro de alguns poucos minutos, vamos conhecer as escalações. Um dos mais conhecidos estádios do planeta. O sonho de muitos atentas é pisado para lado neste local mundialmente famoso. Ah, e a partida já começou, hein? Mauro, o que é que vai chamar a responsabilidade neste jogo? O torcedor vai mandar uma palavra! E acaba arrumando a casa ali atrás. E ele recebe em boa posição na ponta Foi para a disputa no mano a mano, mas não deu em nada A medida de bola Boa bola André Silva Alex vai tentar levar o time para o ataque Tudo Uma defesa sensacional O moleiro bom é assim, na hora que é mais preciso ele consegue ser ainda mais preciso Tentou a bola longa Tentou achar espaço ali na ponta A bola fica ali pela esquerda Quem é que vai pegar a bola agora? Tentou de cabeça Tentou a finalização de cabeça Mas derrou bem Ele fez tudo certinho Até a finalização que ele foi boa Muito bem a defesa Agora ele apareceu no momento exato O goleirão mandou lá para frente Lançou ali, pertinho da bandeirinha Tentou o passe Será que alguém chega? E agora? O que é que eu faço? Agora ele já está na ponta É outra lição de contra-gó Marcação obsessiva lá na frente Recuperando a bola e fazendo gol Caminho aberto 1 a 0 Agora vai O jogo vai pegar fogo mesmo depois desse gol Forte gol inicial do passe Jogou para o lado E está uma mirada E foi só bem na casa Vai mandar uma palada na ele Espetacular a defesa do goleiro Não é que ele tenha finalizado mal Mas é que o goleiro é que foi muito bem Conseguiu afastar o perigo Alexandro Bola para ele na lateral Mais uma chance Gol Ele não perdeu tempo e só empurrou para dentro E tudo na vida você precisa ter sorte Ainda mais o goleador Essa sobrou para ele e ele guardou Esse é o time que não bobeia Tomou um gol Mas em menos de 5 minutos foi lá e fez o dele Tentou ali por entre os adversários André Silva está livre na ponta Vem o passe André Silva André Silva cruza Tenta gente lá dentro da área E o cara cruza desse jeito Não há tempo para mais nada Terminada a primeira etapa A superação foi determinante Para o resultado do jogo Ainda mais pode chegar de bola Uma a uma com o placar O jogo é quebrado por aqui O juiz a vida e a bola volta a rolar Começa o segundo tempo Jogou melhor no primeiro tempo Mas é aquela coisa né O futebol tem esse pequeno detalhe Que é o gol Faltou isso para o time Só isso é um pequeno detalhe Só isso é um pequeno detalhe Ressuzadas Agora o Berriera A defesa está muito bem montada Vai ser difícil entrar por ali Alessandro Goldinho Que maravilha de jogada Espeto Messi Agora é com Messi Messi O goleirão ficou A bola bateu na trave E ele perde o gol Depois de roubar a bola do adversário Andra Silva Jesus Navas Chegou para isolar a bola Acaba passeando ali pela defesa Como o amigo de casa sabe Futebol é jogo coletivo Ele quis fazer tudo sozinho E se perdeu E se perdeu Alexandro Messi Que defesaça Uma ótima finalização E uma defesa ainda melhor Por isso é que não saiu o gol Ganhou por cima de cabeça Não está descendo Não está descendo Não foi ruim Mas acabou errando alto Eu quero só ver a entrevista dele Esplicando como é que ele perdeu a bola Esqueci Não quero ver nada E ele recebe em boa posição na ponta Goldinho Uma defesa espetacular Esse era aquele gol Que tudo mundo achava que ia entrar Menos o goleiro que fez uma defesa Molito Eles perderam uma grande chance Olha aí para o Goldinho Goldinho Ele tem uma ótima oportunidade De dar para bater Essa é perigosa Gol Lindo gol O time não desistiu E conseguiu a virada O jogo cresce Não sabe passar a bola Leva a pressão do adversário Leva o gol Grande contra-ataque do Liverpool E o time passa a comandar o placar Está aí o jogador que sabe fazer gol Cada 100 oportunidades Ele marca uma 103 Ressus novas Agora é tentar tocar a bola E ó Deixar o reloginho andar Parece que está faltando a vontade De empatar o jogo Quando esses caras conseguem chegar ao ataque Será que ele faz? Lisca Tentou a bola enfiada Olha aí Uma grande chance agora Olha aí Aplausos 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 O que é isso?